Caros candidatos e candidatas a conselheiro tutelar, o meu nome é Jonas Gomes, sou consultor técnico da Esquadra Assessoria e Consultoria e hoje a minha conversa é com você. O dia 6 de outubro se aproxima e cabe mais do que nunca neste momento muita atenção de quem é candidato. Isto não é uma disputa eleitoreira, é somente a participação da comunidade para a escolha de quem vai os representar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para evitarmos problemas no dia da eleição, você candidato vote e não fique nos arredores do local de votação. Isto pode configurar boca de urna. Você pode escolher um fiscal para que esta pessoa acompanhe e fiscalize a legitimidade do processo de escolha no dia da eleição. Porém, esta pessoa é somente fiscal, não é cabo eleitoral. De forma a evitarmos constrangimentos no dia da eleição, não permaneça no local de votação. Não realize nem solicite a ninguém que transporte eleitores. No dia da eleição não é mais momento de você pedir votos e fazer isto pode lhes trazer impedimentos legais de assumir o encargo. Participar deste momento de eleição com prudência e legitimidade é ponto crucial para você demonstrar o seu caráter frente ao sistema de garantia de direitos. Boa sorte e bom processo de escolha.